Coitada, a gente gravou um clipe lá, não sei. Não, pior que tu não sabe, eu fui numa festa e tocou a tua música. Mentira! Aquele DJ Hugo tocou. Certo! Eu não gravei, tava sem telefonar. Ah, eu queria postar, eu queria postar. Eu falava, cara, era só a Giovanna aqui agora. Imagina se tu tava no meio da festa do nada. Aí a gente começou a dançar. Fazer dancinha que a gente já sabe. A gente sabe que a gente tem que gravar, né? Vocês vão gravar sim? Sim, vamos. É porque tem que botar o figurino. Quem falou isso? Não, hoje não. Quem mandou? Foi você, Bia, que falou. Ah, é, Bia? Eu achei que ele não fosse acreditar. Eu tava brincando. Tá de sacanagem. É sério, roupa normal hoje. Não é roupa normal? É, tu falou pra ele botar essa roupa? Não, eu falei, mas eu falei brincar. Cara, a polícia vai continuar hoje. Gente, eu tava brincando. Você pediu botar esse talco? Que medo. Que medo. Ai, calma. Ai, calma. Ai, babá. Ai, babá. Vocês, que medo. Gente, cadê Giovanna? Ih. Gi. Ela deve ter se escondido aqui atrás. Gente, olha ali atrás com a gente. Olha aqui. Essa câmera já tava aqui? Que câmera? Ela tá com um bilhetinho. Que isso? Boa sorte. E a câmera? Ah, Giovanna, não se escondeu não. Deixa eu ligar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Sabe o que que é isso, né? Traslagem? Ah, só pode. Boa sorte? Cara, então foi a Giovanna. Gente, não tem nada. Ela só tá pra gravar. Tá, mas foi a Giovanna. Dá um aí. Giovanna, do nada. Deixa eu ver a letra. Oi, Gi. Que tá trolando a gente. É, eu não entendi, Giovanna. Não entendi tão bem. Se faz de nossa amiguinha. E aí agora a gente vai gravar vídeo normal, gente? Será que a gente combinou com alguém? Não, não é possível. Deve ter combinado. Aqui eu gosto. Gente, gente, gente. Fala, Margarida. Fala, Margarida. Fala, fala. Como foi? Você que armou isso tudo, né? A cara, né? Gente, que câmera é essa? Quando foi você? Que câmera é essa? Que câmera é essa? Tu deixou essa câmera aqui? Ah, amiga. A gente acabou muito. Chegou, você não tava aqui, tava só essa câmera. Claro. Eu fui lá embaixo ver. Adivinha? Porque é tudo bem trancado lá embaixo. Eu não acredito. Tô trancada, a gente tá trancando. É Rox? É o Rox? Voltou? Voltou o Rox? Depois de anos. Gente, não. Gente, eu fui lá embaixo e eu tô trancada. Gente, é brincadeira da Giovanna. Segura. Gente, eu vou ver. Gente. Eu não acredito, Giovanna. Gente, mas deve ter uma chave. É, tranquei com amor. Olha aqui. Eu tenho certeza que é mentira da Giovanna. Gente, eu vou ver tranquei a porta usando poderes mais. Tem a outra. Vamos ver a outra. Será que não tem uma chave, não? A gente vai se atrasar pra gravação e a culpa vai ser de você. É verdade. Eu já tava pronta. Como é que a câmera apareceu aqui, gente? É a Giovanna que sumiu. Você pode meter e colocar. Vem se a outra foto tá aberta. Tá cheio de câmera. Tem aquela câmera que a gente já ia gravar. Será que ela tá gravando? Vamos ver se tá gravando. Acho que não. Vamos acender uma luzinha ali. Vamos ver. Ih, ó. Duvidei. Gente, tá gravando. Tá? Tá gravando. Armaram pra gente, né? É a coisa da Giovanna. É a coisa da Giovanna. É a coisa da Giovanna, sim. Cara, será que agora vai ser um reality isso aqui? Gente, tá tranquila. Calma. Calma. A gente vai achar uma chave. Deve ter alguma chave aqui. Cara, tem isso aqui. Vamos procurar. Vamos procurar. Eu já sei. Eu já sei. Eu ia falar isso agora. Eu aposto aqui virou um escape. A gente tem que procurar a chave. Tá bom. Mas a gente faz isso só atuando, né? Como atores e tal. Agora, antes da gravação, fizer um escape. Gente, e se querem, por exemplo, deixar uma câmera, pra gente deixar uma câmera gravando, eu acho que eles querem meio que pegar a gente de surpresa. Eu sei. E a senhorita sumiu? Você deve estar, ó, na ponta. Não, eu acho que não foi ela. Porque como que ela sair e trancar tudo? Deixar a câmera ali foi muito rápido. E como é que eu ia trancar essa porta agora? Se não tem nem nada ali. Gente, vamos parar e vamos procurar logo a chave. Vamos. Pera, ali tem outra porta, eu acho. O que que a gente faz? É verdade. Eu vou olhar dentro das mochilas. Vamos. Tá cheio de mochila aqui. Bora, vem pra ver. Essa aqui é banheiro, né? Ó, gente, ó. Até a do banheiro tá trancada. Esse banheiro tá sempre trancado. Vai. Achei um boné. Vem pra guia. Ó, gente, aí tem essa porta aqui, que a gente quase não usa também, ó. Trancada. Gente, tá, mas vamos procurar. Será que aqui no estúdio tem alguma coisa? Será? Ó, gente, aqui é o nosso estúdio. Não, né? Entra aí, vai. Entra aí, vamos ver. Ó, não deixa a porta fechar não, hein? Ó, de chave não tem nada. Vai, 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 vai. Não! Prisa! Abrir! Prisa! Não, gente! Abre, abre! Sem brincar! Ô, Guilherme! O quê? Eu tô te chamando pra você me soltar, né? Cara, não tem chave, não tem chave. Gente, ok, não tem nada aqui. A gente tá trancado em tudo. Ai, gente, eu não acredito. Será que tem alguma coisa aqui? Não, vai ter alguma chave, alguma pista. Ai, 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 ai. Deve ter alguma pista. Gente, aqui é o cenário The Rocks. Para! Várias vezes. Várias vezes. O quê? Cara... Não é legal. Gente, pera aí. Não é legal. Vamos ligar pra alguém. Boa! Segura aqui. Tá, mas quem tá com o celular? Eu tô sem o telefone ficando embaixo. Eu deixei o meu celular. O meu tá carregando. Caraca, quem anda sem celular hoje, gente? Não, meu, eu tava carregando. Pega o seu, liga! Você não tá com o celular? Vai. Gente, liguei pra alguém. 2%. Ah! Não acredito, Giovanna. Tá, mas dá tempo, vai. Tá, mas calma aí. Vai. Pra quem eu ligo? Com quem? Lucas. Seria gente, é? Tem o Lucas também, tem o João. É verdade. Liga pro Lucas. 2% de bateria. Era só o que me faltava. A gente tá sem sinal. Ah, claro. Tiraram o sinal também. E o meu celular vai te carregar. Tá, gente. Então a gente não tem celular, a gente não tem chave. Não temos nada. E agora? Eu tô ficando com fome, tá? Ah, e eu? Imagina eu. O banheiro tá fechado, hein? Ai, mentira. Jura? Sabe o que? Eu não acredito. Eu tô com vontade de fazer xixi, gente. Eu não acredito. Eu tô com vontade. Eu também tô com vontade. Olha, isso é maldade. Não acredito. Quem armou isso? Fechar o banheiro. Fechar o banheiro. Fechar o banheiro é maldade. Sério, eu não sei, gente. Porque não tem chave também. Gente, vocês me desculpem, mas eu ainda tô desconfiando da bonita aqui, tá? Da bonita? Da bonita? Sumiu do nada? Do nada apareceu a câmera ali. Amor, por que que eu ia fazer isso com vocês? Gi, fala logo pra gente. Tem que estar no personagem. Vai. A gente já tá atrasado pra gravar. Você viu me pegadinha? Ó, 2h17 já. Se ligarem comigo, eu vou botar cupim em você. A gravação era 2h. Ó, tu sei que a gente tem que tentar sair daqui de qualquer jeito. Tá, vamos tentar. E vocês ficam falando? Eu não sei por quê. Se ainda fosse um vídeo, um roteiro, ok? Mas tipo... Por que eu farei isso? Vamos tentar colocar lápis? Já virou outra porta? Já, tá tudo trancado. Não tem lápis não, sei lá, gente. Vocês ficam falando que eu sou o bicho do mato. Gente, eu tô cansada, eu vou ficar sentada esperando. Vocês ficam falando que eu sou o bicho do mato, mas ainda bem que eu assisto programas de sobrevivência da floresta. Sabe por quê? Porque eu vou tentar abrir essa porta com o grampo do seu cabelo. O grampo do meu cabelo? Será que isso funciona mesmo? Não acredito. Isso só funciona em filmes. Não, mas é porque eu fico vendo vários programas. Mostra o grampo. De sobrevivência na natureza. Não vai funcionar. Mostra o grampo. Aqui, de sobrevivência em catástrofes. Cara, eu sou quase pós-graduado. Não vai conseguir. Vocês têm que deixar eu me concentrar. Gente, eu tô cansada. O macete é abrir e registra mesmo isso porque a gente vai postar. Eu conseguindo. O segredo é abrir um pouquinho assim. Eu acho que você não vai fazer. Tá passando mal, hein? Gente, já começou a mesma coisa, né, velho? Já começa a tossir, gente. Vai! Vai! Vai logo, Guilherme. Por favor, o banheiro tá fechado. Tem agora. Aí você abre e depois você dá uma... Ó, você tem que dar uma amassada. Não tá aparecendo. Calma aí, vou mostrar agora. Você amassa assim, entendeu? Ó, ó. Aí você inverte. Tá aí. Isso aí a gente coloca na fechadura e tenta abrir. Ah, mas não sei ele conseguir com o grão. Ó, tá vendo ali dentro? É isso realmente. É impossível isso. Tem que encaixar aonde a chave encaixaria. Tá bom, vai lá. Vai lá, essa bichinha. Vai. Quero ver se eu conseguir. Quero ver. E... Aí você meio que... Ele vai quebrar o grão. E... Meio que dá uma pensada assim e tem que girar com força. Foi! Vamos ver. Peraí. Gente, eu preciso beber água. Cara, agora é uma questão de sobrevivência porque a Roberta tá ganhando. Tira a gente daqui. Peraí. Peraí. Vê. Não, não. Cara, me dá isso aqui. Vamos pensar na outra. Ai. Cue, 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 cue. Vai lá ver, Giovanna. Vai. Ih, esse aqui é diferente, ó. É diferente? Tá vendo? Peraí. Tenta com um app junto. Tenta com alguma coisa junto. Tenta com... Quer vomitar? Ai, meu Deus. Ela quer vomitar. Vomita da mochila. Vomita da mochila. Vomita da mochila. Vomita da mochila. Meu Deus. Eu também passo mal. Peraí. Para de nojinha, Hera. Gente, sério. A gente tem que sair daqui. Se concentra. Guilherme, Guilherme. Guilherme. O tempo tá com um app junto. Que lápis? Essa é? Essa é? Ih, não dá. Ó, encaixou, hein? Encaixou? Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Calma. Gira com força. Não foi também? Gira, gira. Tinha que eu saí daqui. Toma. Toma, Bia. Agora como que eu vou pegar meu cabelo de novo, hein? Claro, gente. Não, linda. Tenta abrir alguma outra. Tentar abrir, não abre, gente. E aquela lá de trás? Já tentou? Não sei. Tenta abrir lá de trás. Não, ele entra. Mas é aquela fechadura igual de essa. Ai, gente. Eu não gosto muito de lugar fechado, não. Tá pra celular? Tô passando mal. Gente, cara, eu acho melhor a gente esperar. E ficar... Sentar e repassar. Não, a gente vai tentar sair. Eu não vou conseguir ficar sentada. Tá passando mal? Respira, respira. Cara, a gente vai fazer o quê, né? O que que a gente vai fazer aqui? A série de brincadeiras da pessoa mal? Para, Guilherme. Me deixou nervosa. Para. Você tá sentindo? Ah! Eu tô aqui, mas é de nervoso. Tá meio... Respira. Para. Ai, para. Tu me deu nervosa. Eu acho que eu tô ficando ansiosa. Eu tô ficando ansiosa, gente, cara. Vamos, vamos ficar aqui. Para. Eu tô ficando ansiosa, eu tô ficando ansiosa. Para. Relata aí pra câmera, então. Cara, tô passando mal. Me respeita. Dá nada. Eu também estou. Puxa, gente. Gente, para. Não, tô falando sério. Para. Gente! Gente! Guilherme, para! Guilherme, para! Guilherme, para! Guilherme, para! Ai, gente, sério, eu fiquei preocupada. Gente! Meu Deus! Tu não conhece ele, Pia? Eu fiquei preocupada, Ju. Você viu a cara dele? Obrigado. Sou um ótimo ator. Ai, Guilherme, que horror. Nunca mais faça isso, tá? Ah, a gente tem que botar um salgado, deixar mais animado. Ainda bem que tá tudo filmado, para eles verem o ator que você é, né, querido? Gente, a gente tá brincando, parece que a gente nem tá trancando dentro dessa sala. E eu já... Cara, que susto, mano. Quando ele caiu, eu falei, e agora? E agora? Eu tenho que pedir socorro, minha região. Ai, gente, sério. Ai, gente, sério. Gente, eu quero no banheiro. Vocês estão me deixando já estressada. Ai, gente. Guilherme, com essa brincadeira sem graça. Eu vou ficar aqui quietinha. É, eu falei isso também. Eu vou sentar aqui também. Mas a gente vai ficar aqui sentado o tempo todo, a gente vai ficar no banheiro. É, vai ficar aí até... Ah, eu vou esperar. Eu vou fazer o quê? Gente, não tem chave. Não tem pista. Não tem nada. Não tem nada. Vou escalar isso aqui. Ai, todo mundo quietinho, que eu não quero mais de você. Gente, eu vou sentar. Vou sentar também. E é isso, porque não tem o que fazer. É isso, gente. Gente, olha só, olha só, olha só. Eu quero ir no banheiro e eu não quero fazer o número 1. Ah, você quer cagar? É. Olha, gente, olha só. Que isso? Gente. Ouviu? Ouvi. Ouviu? Sabia nem que isso aqui tinha campainha. Nenhum. Que campainha é essa? AAAAAA! 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 Gente, pera aí. É do Guilherme isso. Cadê o Guilherme? Gente, cadê o Guilherme? Não acredito. Foi ele, então. Foi ele. AAAAAAAA! AAAAAA! 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 Não acredito, cara. Não acredito, cara. Você que apagou a luz? Hã? Você que apagou a luz? Claro que não, gente. Quando a luz apagou, eu corri pra ali pra fingir que eu sumi. AAAAAA! AAAAAA! Não acredito. Então, será que soltaram a gente? Alguém vê aí a porta? Será que a gente trancou? Vem, vem aí do lado daí, Giovanna. Vai. Vem aí. Abriu. Tancada? Nada. E aí, Gi? Nada? Ai... Gente, eu não acredito. Olha, eu achei isso daqui também. Ah, realmente. Uau. Vai abrir a porta, isso? AAAAAA! 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 A luz apagou, eu tava com vocês. Como é que eu te tranquei a porta? Mentira que a luz apagou, você não tava. Sabe quem sumiu quando a luz apagou? E você também! Eu tava atrás do tapu, gente. Tá me acusando é porque é você. Eu não sei. Vamos botar a Giovanna Tracada ali dentro agora. Tracada! 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 Tadinha! 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 Gente! Gente! Esquipe da Gi! Esquipe da Gi! AAAAAA! AAAAAA! Tadinha! Eí, vai.